Rapaziada, o bagulho é o seguinte mano, tô fazendo esse vídeo aqui pra agradecer você, dos cachorros motoboys, que compraram a nossa camiseta Nossa camiseta é o seguinte, é um valor de 40 reais, entendeu? Aí nós conseguimos uma negociação aí com o nosso fornecedor, a camiseta mais cara ficou no valor de 35 reais, entendeu? E conseguimos um valor de 22,90 pra ajudar você, que é motoboy, que é motoca, tá ligado? Às vezes não tem um trampo fixo, tá ligado? Tá corrido o bagulho, não tem uma moeda da hora, tá ligado? Não tem um dinheiro sobrando pra tá comprando a nossa peita, então nós fizemos isso aí pra você, 22,90 mano E outra, sabe quantas pedidas a gente tirou? Sabe quantas a gente tem encomendado? Tem mais de 400 camisetas, 400 camisetas, mano Em 15 dias, é camiseta pra caralho, véi, entendeu? Então tô aqui pra agradecer mesmo, de coração, você que nunca tinha nossa camiseta, que agora vai fazer parte da nossa família Entendeu? Muito obrigado mesmo, de coração Tô agradecendo em nome do Ellison, do Marquinhos, do Gui, dos dois Gui agora, o Gu, do Galo Branco A rapaziada toda, nome da Mai Deixa eu ver, deixa pra mim não esquecer Tem mais, tem o bodão aqui do campo agora, que é os ADM aí Eu acho que é só Sabe qual eu esqueci? Alguém? Mas é isso, em nome de todo mundo, tamo aí agradecendo, entendeu? Dia, segunda-feira a gente vai encerrar os pedidos E vamos mandar, dia 30 já chega Entendeu? Ó, 22,90 mano, uma camiseta de 40 reais Não é pra qualquer um não, entendeu? A gente vendia 40 reais, agora tá vendendo a 22,90 Pra você poder usar, entendeu? Pra você vestir o manto sagrado da família Então tá aí, dia 30 a gente vai mandar Dia 30 que vem, com 30 dias a camiseta vai chegar E todo mundo aí, com a camiseta dos cachorros, hein? Presentando a família, hein? E outra, dinheiro, as camisetas de 35 O dinheiro que a gente tá arrecadando dela Não é pra gente, não é pra mim, não é pra nenhum ADM Vai ser voltado pro grupo A gente vai fazer a junção pra comprar a cadeira de roda Caso Deus o livre, algum motoboy precise, entendeu? Muleta, pra fazer doação Comprar cesta básica, pra fortalecer os motoboy que se acidentam Entendeu? Aí fica parado Se a gente tiver um dinheiro em caixa A gente vai tá fortalecendo vocês mesmo, entendeu? Tudo que entrar, vai ser voltado pro grupo Pro grupo dos cachorros motoboys Entendeu? Então é isso aí Quero só agradecer Entendeu? A gente não lucra mais com camiseta Não temos lucro de nada com camiseta Com adesivo, com nada Tudo que entrar, vai ser no caixa do grupo Voltado pra vocês Pra fortalecer o grupo